A CIDADE NO BRASIL 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 Teremon... Ele não é de desistir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esteja bem preparado antes de partir. Ah, bom! Vai ficar então. Está indo visitar Remo na necrópole? Uou! CIDADE NO BRASIL TEMOS 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 O que é isso? É melhor não chamar a atenção aqui. Não vai fugir de mim. Aí está você! Eu vou te matar! Você não vai escapar! 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 O que é isso? Não deixe que te vejam Volta aqui É o Bayek Ele vai nos salvar Corre, vai Onde está o Teram? Ah, por a mão Os ferimentos mataram ele A família dele vai querer um funeral digno Ah, por a mão Vamos lá. Vamos lá. Saiam do caminho! O que fizeram com a fazenda de Teremun? O que fizeram com a fazenda? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tentas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Sennin. Foi o regime doentio do Pitolameu. Ele é um mau faraó. Ele é um mau faraó. Hush up.